Pra todas as mina firmeza, pra todos os lados da peste, vai começar mais uma... A Bahia da Olete! Vem geral com a mão pra cima, e aí DJ do França? E aí rapaziada de casa, levanta a mão também. Levanta a sua mão, porque vai ser um louco bagulho agora. Uou, 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 e vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver, e o que vai escorrer? Vem, vem, uou, 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 e vai morrer? Satisfação do que me ensina, cê sabe passa, vou chegando agora, mano, para fazer free. Você é o Juan, pena que não é o Santana, peraí meu mano que eu vou matar esse sacana, morô? Mas peraí meu pano, acho que a vibe é aqui na chuva de arroz, é chuva de punchline, morô? Olha o verso que eu faço agora Cê sabe passando que no fim você não revigora Claro que é chuva de arroz Na rima veio sem sorte É chuva de arroz que hoje cê casa com a morte Cê me entendeu? Que eu faço verso improvisado Aqui nessa batalha o moleque é mais letrado E informado, cê não pega E eu sou mais bolado Eu mato esse cara e cê fica abonado Esse é o Zuki, sua rima não corre e perde Não vou nem falar que cê não é o marketing do que perde Mas pera aí meu mano Cê sabe passando que no verso agora vou improvisando Cê tá ligado que tu é sequela é Casal da morte eu tomei a profissão e tô na dela Na rima na sensão É a profissão da morte o perigo da profissão Cê me entendeu? Que eu faço a rima aqui com amor Se você é a morte eu tô realizado aqui do ceifador São paixão? Então você não entende Eu vou brincar contigo se tu é morte eu sou o Bini Mande Então você não entende Por isso o Ternas não é meu friend Eu ganhei ver você não entende Esse cara é o Bini Mande Na rima quem não fica até o pescoço Magrinho esse aqui é o puro osso Caralho Cê não entendeu rima em gata Só faltou vir com a lâmina e usando uma capa Usando uma capa Só que tu tá na palma Não é pelo osso, não é pela carne Eu faço rap pela alma Então você agora você morre Por isso o Zucca ele sempre tá fazendo o corre Cê faz o corre Só que aqui não proceder Hoje eu vou te bater E daqui cê vai correr Cê faz até a alma Cê faz até a alma Só que eu faço pela plateia Eu rima aqui só pelas palmas Barulho pra esse round Só agradece Barulho pra essa batalha familiar Foi fraquinho né Foi só ter que ficar pedindo as vezes Barulho quem gostou das imagens de Zucca Barulho para quem gostou das imagens de Luan Luan para a próxima fase Barulho pro Zucca sem maldade familiar Só agradece a presença meu mano De verdade